Olá estrelas, tudo bem com vocês? Com certeza vocês já assistiram a algum filme ou série que tivesse aquelas líderes de torcidas, meninas super populares, e pensaram que fosse coisa só de colégios americanos. Mas não, existem cheerleaders no Brasil e eis que temos nosso próprio campeonato nacional, que esse ano aconteceu no dia 16 de dezembro de 2017 em Sorocaba, São Paulo. E nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho do que aconteceu lá, como foram as apresentações das equipes, de onde elas são, quem ganhou... Eu espero que vocês gostem e se tiverem qualquer dúvida ou sugestão, não esqueçam de deixar nos comentários. E agora, vamos ao vlog! Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui olhando super ansiosa. Não fez o cabelo ainda. Não fiz o cabelo, não fiz a maquiagem. Não fiz o cabelo ainda, não fiz o cabelo ainda. Olha só, eu tô mais inspirado que é, olha. A gente nem fez o cabelo de palco. Tent me apart, 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 tent me apart. All that's left is a window to my soul. Come and get it. A gente nem fez o cabelo ainda, não fiz 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 o cabelo ainda. Vamos lá. 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 Vamos lá.